A gente vai falar sobre uma polêmica dos adolescentes que jogaram aí uniforme, tênis na verdade, que faz parte do kit escolar que foi entregue à rede municipal de Criciúma e eles foram, filmaram eles mesmos jogando os tênis aí dentro de um rio em Criciúma. Aí Manuela Justino está conosco para trazer essas informações e para nos mostrar também essas imagens. Manu, boa tarde. O vídeo aí viralizou, né? Desde ontem, muita gente compartilhando, virou uma polêmica que mostra esses alunos que são da rede municipal aqui de Criciúma jogando tênis no rio, o meio ali aparece jogando, né? Esses materiais que fazem parte do kit escolar. Então, desde ontem, esse vídeo está rodando bastante e aí acabou chamando a atenção. Eliane, ontem eu conversei com o secretário de educação aqui de Criciúma, Celito Cardoso, a respeito dessa situação. Então, foi confirmado que são alunos da rede municipal. Acabou gerando muita revolta, né? Aqui em Criciúma, esses kits sempre são entregues no começo do ano. Desde 2017, é entregue esse kit para todos os 22 mil alunos da rede municipal das 62 escolas aqui de Criciúma, né? Segundo, então, a Secretaria de Educação, segundo o secretário, esse caso está sendo tratado como caso isolado. Apesar de que gerou muita revolta, né? De quem vê essas imagens, ali aparecem esses adolescentes rindo, então, levando na brincadeira, jogando esses materiais, né? Esse tênis, a caixa de sapato, tudo novinho no rio. Acabou gerando muita revolta. Segundo o secretário de educação, esse caso está sendo tratado como um caso isolado. Ele falou com essas palavras que foi uma grande brincadeira de mau gosto. Claro, né? Tem gente que precisa, todos os alunos recebem e aí a Secretaria de Educação está tratando esse caso como caso isolado, mas, claro, né? Vai entrar em contato com a diretoria da escola onde estudam esses adolescentes para realmente saber, né? O que vai acontecer, uma advertência, enfim, isso vai ser tratado na unidade de ensino, né? Aqui da cidade de Criciúma. Só algumas informações a respeito desses kits que são entregues, né? São 7 milhões de reais todos os anos do kit de material escolar, que inclui o uniforme, tênis, meia e todo o material escolar mesmo que é usado em sala de aula, né? Nesses kits vem duas camisetas, uma bermuda, uma calça, short saia para as meninas, dois pares de meia e um par de tênis. Então, é isso que os alunos da rede municipal recebem e, nesse caso, infelizmente, né? Aparece nesse vídeo aí esses adolescentes literalmente jogando no rio. Aí, segundo a Secretaria de Educação, nesse caso desses alunos, eles vão ficar sem, vão receber só o ano que vem. Então, nesse caso, eles vão ficar sem ou os pais vão ter que comprar outro porque realmente não vai ser doado outro, né? Para esse ano. É um fato lamentável, chamou atenção, viralizou bastante e a Secretaria de Educação se posicionou dessa maneira como um caso isolado que a gente espera que não aconteça mais, né, Eliane? Volto contigo. Lamentável essa situação, Manu. Obrigada por essas informações. O investimento que o município fez, né, para a compra desses materiais escolares, para a compra desses tênis que foram jogados no rio. Lamentável essa situação. A gente fica pensando no investimento, o dinheiro público, que é jogado realmente fora, né, porque não tem mais como recuperar esses tênis. E aquelas crianças, aqueles adolescentes que não têm o que colocar nos pés, por exemplo, né? A gente fica pensando, daqui a pouco chega o inverno, o que as crianças vão calçar? Tem muita gente, enquanto esses estavam jogando fora, tem muitos que não têm o que colocar nos pés, gente. Então, realmente, assim, ó, não tenho palavras, só tenho a dizer que é uma situação muito lamentável.